Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Morreu o jovem que sofreu acidente de trânsito em trecho desativado na RS-350, em Camacuã. Marte Lacerda Rodrigues, de 24 anos, estava internado em um hospital de Porto Alegre e morreu na tarde da segunda-feira. A vítima ficou gravemente ferida após colidir sua motocicleta à Honda CG-125, no trecho da RS-350, no dia 25 de dezembro de 2018. A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, sob a coordenação da delegada Luísa Souza, prendeu preventivamente na tarde da segunda-feira um homem de 57 anos, suspeito de ter cometido sete estupros de vulneráveis. Seis das vítimas eram sobrinhas e a sétima amiga da família. Os abusos iniciaram quando as vítimas tinham entre cinco e sete anos de idade, e de algumas se prolongaram até a adolescência, quando as meninas passaram a compreender o que ocorria com elas. Termina no dia 31 de janeiro o prazo para o pagamento do IPVA com desconto de até 22%. Para conseguir o desconto máximo, o contribuinte deve somar as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. O desconto do bom motorista será assim. 15% será para condutores sem multas nos últimos três anos, 10% para quem não é multado há dois anos e 5% para quem está há um ano sem frações. Já o desconto do bom cidadão varia conforme a participação do proprietário de veículo no programa Nota Fiscal Gaúcha. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com